O PS pensa que as próximas eleições são extremamente importantes. Eleições, em primeiro lugar, legislativas, para as quais nos estamos a preparar, como direi adiante, num clima de serenidade. Em últimos dias, há um clima de agitação social no Portugal e também um clima de excitação ao alarmismo. Na verdade, há alguns partidos que estão um pouco gênados por as eleições e por isso que se provoca para os resultados das eleições. Nós pensamos que essas eleições se devem acontecer na tranquilidade, na calma. E eu faço um apel ao Português, por meio de meio de comunicação social, para que essa período antes das eleições seja uma período de trânsa social, de tranquilidade, onde os debates das ideias e das discussões dos projetos políticos e da sociedade possam remplacer a demagogia, as atas personagens que não podem beneficiar de ninguém. É preciso que o povo português possa dar uma imagem de civismo, uma imagem de maturidade, não somente para o Português, mas para o resto do mundo.